Vamos ver um terceiro exemplo, então. x² vezes seno de x dx. Como é que a gente pode tentar fazer isso? Qual que é a abordagem? De novo, é um produto, ninguém tem nada a ver com a derivada de ninguém aqui. Então, provavelmente, integração por partes, tá certo? E qual que é a ideia aqui bacana? Vamos tentar se inspirar nesse caso aqui, que era um monômio vezes uma trigonométrica. O que a gente fez? A gente fez as escolhas de quem era f e g', ou f' e g, de modo a baixar o grau, né? Então, eu vou tentar repetir a mesma ideia ali. Por quê? Porque se eu fizer o contrário, vai subir o grau de x², vai passar para x³ sobre 3. Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é a gente pensar que esse cara é f e esse cara é g', tá bem? Se esse cara é f, quem é f'? g'. 2x, ótimo. Se g' é seno, quem é g' é seno, quem é g de x? Menos o cosseno, tá certo? Muito bom. Então, pela fórmula de integração por partes, o que é isso? Isso é f vezes g, tá certo? Menos a integral de f' vezes g, 2x, vezes menos cosseno. Tem o menos cosseno, com esse menos, mais, esse 2 também já pula fora, tá bom? Então, o que a gente conclui? Que uma primitiva para x² seno de x é quem? Menos x² cosseno de x, mais duas vezes uma primitiva de x cosseno de x. Como que eu calculo a primitiva de x cosseno de x? Olhando para o lado e vendo que ela está feita no exemplo 1. Ou, aplica de novo a integração por partes aqui, tá certo? Como que você vai fazer? Desse jeito. Tá claro? Então, essa coisa vai dar menos x² cosseno de x, mais duas vezes, quem que é a primitiva de x cosseno de x? x seno de x, mais cosseno, mais a constante. x seno de x, mais cosseno de x. A constante, ela podia estar dentro ou fora aqui. Todo mundo concorda com isso? É alguma constante de integração. Se essa constante de integração fosse 1, eu pego outra constante de integração igual a 1.5 e ponho aqui dentro. A constante de integração, ela não precisa estar multiplicada pelas constantes que aparecem ao longo do processo ou não. É uma constante lá no final, que se você precisar calcular qual é o valor dela, você obtém, por exemplo, aqui. Quanto que vale? Ah, eu quero descobrir a primitiva da função x² vezes seno de x, que no ponto x igual a zero vale 8. Então, qual é o valor de k que eu tenho que... Quando x for igual a zero, isso aqui tem que ser igual a 8. Eu descubro o valor do k. Então, vamos dizer, é a posição inicial, se você estivesse pensando em física. Te dei a equação da velocidade. V de x é x² vezes seno de x. Quem é a posição no instante de tempo x? Essa é a primitiva. Depende da posição inicial. Quanto que vale s no zero. Tá bom? Então, você pode precisar fazer integração por partes algumas vezes. O que é bom tomar cuidado? É bom tomar cuidado que na fórmula tem sinal de menos, né? E às vezes tem alguns sinais de menos aqui dentro que vão sair, vão virar mais. Então, se você erra isso, acontecem umas coisas esquisitas. Tá? Eu vou fazer... Daqui a pouco vai aparecer um exemplo. Vamos pegar mais um. Vamos tentar calcular a primitiva de e elevado a x, cosseno de x, dx. Tá bem? Dá pra fazer esse tipo de coisa? Essa que é a ideia, né? Você podia se perguntar assim, existe esse objeto? Sim. Por que que ele existe? Porque a gente provou que toda função contínua tem primitiva. Pode ser que eu não saiba calcular. Mas que tem, tem. Tá? Então, vamos tentar achar uma primitiva pra isso. Bom. O exemplo anterior que estava aqui atrás era x, cosseno de x, né? Qual que foi a estratégia? Fazer alguma coisa que a derivada baixasse o grau do polinômio que estava ali na frente, do x, né? Aqui, se eu tentar repetir isso, não vai dar certo porque exponencial não é um polinômio e, portanto, não tem grau. Quanto mais abaixar esse número que nem está aí. Mas, por teimosia, vamos dizer assim, você faz a mesma coisa. Né? Não tem muita opção. Quer dizer, aqui tanto faz você chamar esse cara de f ou esse de g', ou f'g. Por quê? Porque do lado de lá, eu vou ter que escrever a primitiva de um dos dois. Eu sei a primitiva dos dois. Então, não preciso me preocupar com isso. Tá bem? Então, se f é e elevado a x, quanto é f''? E elevado a x. Se g' é cosseno, quanto que é g? Seno, né? Tá certo? E aí, como é que vai ficar isso aqui? Vai ser f vezes g, então vai ficar e elevado a x, seno de x, menos a primitiva de quem? f' e elevado a x vezes seno de x. Aí você fala, ah, que bom, né? Eu troquei a integral de e elevado a x vezes cosseno pela de e elevado a x vezes seno. Você fica por um momento falando, putz, que droga. Mas não muito, né? Porque logo depois, ah, se eu fiz uma vez, eu troquei o cosseno por seno. Se eu fizer de novo aqui, provavelmente eu vou trocar esse seno por cosseno e tentar ver alguma coisa. Tá? Então vamos tentar fazer isso. Então isso aqui é e elevado a x vezes seno de x. Aí de novo, vamos chamar esse cara aqui de f, esse aqui de g'. Tá bom? Como é que fica essa brincadeira? Menos. Cuidado com parênteses aqui, né? Se esse é f, quem é f''? E é x. Se g' é seno, quem é g'? Menos cosseno de x. Tá bom? Então muito cuidado com os sinais aqui. Então menos da fórmula. Aí vai ficar f vezes g. E a x menos cosseno de x. Menos e a x cosseno de x. Tá? A integração por partes tem um sinal de menos na fórmula. Menos. E aí eu tô com f vezes g', que eu vou precisar de f''. Vez g, que é quanto? Menos cosseno. Então tem um menos aqui, que pula fora da integral, fica isso. Aonde? O e elevado a x, né? Ah, não, certo. Tá certo, né? É f vezes g. Tá bom? Então veja só, o que que aconteceu? A gente vai ter e a x seno x, menos com menos, mais e a x cosseno x, menos com mais vai dar menos e a x cosseno x dx. Tá bom? Então o que que a gente concluiu? Que esse objeto que eu tô querendo calcular é igual a alguma coisa menos ele mesmo. Então como é que eu posso descobrir quem ele é? Passa pro lado de lá e isola esse cara. Tá bom? Então tem que ter muito cuidado quando se aplica a integração por partes duas vezes. Por quê? Se você errar o sinal aqui, por exemplo, aqui dá mais, você vai cortar, você vai concluir que e elevado a x vezes seno x, mais e a x cosseno x é zero sempre. Não parece razoável isso. Se você fizer o gráfico dessa função, não tem muita esperança de que ela seja constante igual a zero. Ou igual a qualquer outra constante, tá? Então, muito cuidado na hora de fazer essas contas. E aí o que a gente tem aqui, vamos continuar. Passa aquele cara pro outro lado. A gente conclui então o que? Que duas vezes a primitiva de e a x, cosseno x e dx, o que que é? e a x vezes cosseno x mais tangente mais seno x. Mais a constante de integração. Eu botei a constante de integração aqui porque eu podia pensar que aqui eu tenho muitas constantes, aqui eu tenho muitas. Então na hora que eu junto, estão todas determinadas a menos de uma constante, tá bom? Bom, e aí como é que você descobre então? Passo 2 dividindo. Posso puxar o traço da fração até o K? Uma constante ou a constante sobre 2 é só. Se a constante era 2, agora é 1 ou vice-versa. Tá bem? Então, tá aqui um jeito que você calcula a integração por partes duas vezes pra voltar na expressão original e ter sucesso. Tá, vamos fazer um outro. Esse aqui também dá pra fazer de dois jeitos. Ah, naquela, se aqui fosse um polinômio, você tá dizendo? Se fosse uma coisa polinomial vezes cosseno de x? Então, tá, mas é que abaixar o grau, você tá falando, fazer alguma coisa que abaixe o grau. Quais são os objetos que tem grau? Polinômios. Então é só polinômio. Tá, se você tiver um polinômio vezes cosseno, você vai aplicar sucessivamente esse processo. Uma hora vai ficar uma constante aqui, vezes uma função trigonométrica. E aí acabou. Tá bom? E qual é a constante que vai aparecer aqui? Vai ser o fatorial do grau do polinômio vezes o coeficiente dominante. E os outros, em algum momento anterior, a derivada vai se anular, quando você for até a derivada de grau n. Perfeito. Então vamos calcular a primitiva de cosseno ao quadrado de x dx. Tá? No contexto que a gente tá, que é de integração por partes, eu tenho que tentar enxergar isso como um produto. E acho que todo mundo vê isso como um produto de cosseno vezes cosseno, tá certo? E agora eu juro que eu não vou ser chato, eu deixo você escolher quem é o f' e quem é o g. Tanto faz, né? Tá bom? Então vamos chamar esse cara aqui de f'. Esse aqui vai ser nosso g. Quem é f, então? Qual é a função quando deriva da cosseno? Uma delas é seno de x e eu só preciso de uma. E qual é a função que quando, a derivada de cosseno, né? O g' que a gente precisa aqui. G' vai ser menos seno. Tá bom? Então como é que fica a fórmula da integração por partes? Isso vai ser f vezes g, então é seno de x vezes cosseno de x, tá certo? Menos integral de f vezes g'. Então vai ficar menos seno ao quadrado, menos pula fora e dá isso aqui. Aí de novo aquela sensação de tristeza e derrota, né? Só bom, eu troquei a integral de cosseno ao quadrado pela integral de seno ao quadrado. Em vista do que a gente fez no caso anterior, o que que dá pra fazer? Eu consigo escrever esse cara em função de cosseno ao quadrado? Sim. Então dá pra escrever isso como sendo seno x, cosseno x, mais a primitiva de 1 menos cosseno ao quadrado, tudo bem? Primitiva de 1, a gente sabe calcular? x, né? E aí eu vou ficar com a primitiva de cosseno ao quadrado que eu posso passar pro outro lado. Tudo bem? Então isso aqui vai me dar o quê? Que duas vezes a primitiva de cosseno ao quadrado de x dx, o que que é? Seno x, cosseno x, mais a primitiva do 1 que era x, mais a constante de integração. Tá certo? Então, faço 2 dividindo, eu vou ter isso, mais isso. Tá claro? Diga. Tem um outro jeito de calcular a integral de cosseno ao quadrado, que é baseada em identidades trigonométricas. Que é o cosseno de 2x, seria o cosseno de 2x. Cosseno de 2x a gente escreve. Quer ver? Uma outra maneira de escrever isso. Vamos lembrar das identidades que a gente precisa aqui, né? A gente sabe que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. A gente sabe que cosseno de 2x, quanto que é? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Cuidado, não é o seno de 2x, o cosseno. Tá bem? Então, o que a gente percebe? Somando membro a membro, o que a gente tem? Se eu somar, vou ficar com 2 cosseno ao quadrado, esse cara vai embora, né? Então, 2 cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x, tudo bem? Então, dividindo por 2 a gente tem isso. Claro? E aí, então, podemos calcular isso dessa outra maneira, né? 1.5 mais cosseno de 2x sobre 2. Tá, primitiva do meio. x sobre 2. Primitiva de cosseno de 2x sobre 2. Dá pra fazer isso de cabeça? Vai sair o meio. Eu preciso achar alguma coisa cuja derivada seja cosseno de 2x. Seno de 2x é um bom candidato. Só que se você deriva seno de 2x, na regra da cadeia vai ser um 2 multiplicando, né? Então, se você põe seno de 2x... Assim, né? Então, cosseno de 2x é... E aí, esse cara, eu posso pôr aqui, ele entra e sai da derivada porque é uma constante. Tá bom? Ah, não gostei do que você fez. Tudo bem. Chama u de 2x e calcula isso aqui como uma mudança de variável. Se u é igual a 2x, du vai ser 2x dx e você faz tudo. Tá bem? Então, no frigirio dos ovos, o que a gente vai ter vai ser seno de 2x. A primitiva desse cara é seno de 2x sobre 2, com esse 2 que tá aqui embaixo, 4. Mais a constante. Tá bom? Obtive uma outra expressão. As duas expressões são iguais? Obviamente, nesse caso, né? Se você abre seno de 2x sobre 4, dá exatamente isso aqui. Você sempre tem o jeito de verificar se você acertou. Qual é o jeito de verificar se você acertou? Pega isso aqui e deriva. Se você derivar, tem que dar o termo original lá. Tá bom? Se você chega em alguma expressão que não é, obviamente, idêntica, né? Nesse caso, deu tudo igualzinho na lata, assim. Esse cara aqui é igual a esse. Se deu, deu. Se não deu, pode ter acontecido de você ter feito de um jeito certo e eu ter feito de outro jeito certo e chegamos em respostas diferentes. O que é a nossa diferença? De uma pra outra é uma constante. Tá? É importante enfatizar isso. Então, essas respostas que estão lá na lista são puramente sugestões. Você pode encontrar outras respostas que também estão corretas. Qual que é o melhor jeito de conferir? Deriva o que você tinha e vê se dá certo. Vamos pegar mais um pra fazer. Eu vou fazer ele de dois jeitos. Os dois são bem esquisitos. Mais um você vai achar muito esquisito. Que é o que eu vou fazer primeiro. Tá? Vamos tentar calcular a primitiva da secante de x. Tá? Qual é a função cuja derivada é secante? Não sei. Né? Mais. Você tem todo o direito de ficar bravo com o que eu vou fazer agora, mas é uma passagem legítima, né? Você pode multiplicar em cima e embaixo por secante mais tangente. secante mais tangente. É ilícito isso? Não. Não é zero, né? Secante mais tangente. Então, tudo bem. Não é nada intuitivo. Mas funciona. Tá bom? Vamos lá. E o que que dá pra fazer agora? Observe. Quanto que é a derivada do denominador? Quanto que é a derivada de secante de x mais tangente de x? Derivada da secante o que que era? Tangente. Tangente vezes secante. E derivada da tangente? Secante ao quadrado. Você vê isso em algum lugar aqui? Secante ao quadrado mais secante vezes tangente? Tá? Super natural, né? Então, a mudança de variável que a gente deve fazer aqui é qual? U secante de x mais tangente de x e, portanto, du vai ser quem? Secante ao quadrado de x mais secante tangente de x dx. Com essa mudança de variável, o que que fica isso? Esse cara aqui é du, então isso aqui vira primitiva 1 sobre u du. O que que é isso? Ln do módulo de u mais k. E o que que é isso? Ln do módulo de secante de x mais tangente de x. Tá certo? Tá certo. Gostou? Não, né? Muito artificial, tá? É um jeito um pouco menos artificial, que é você lembrar do que que é a secante, né? O que que é a secante por definição? 1 sobre cosseno. A gente não tem nada que desfaça a regra do quociente. Tá? Não tem. Mas o que que você pode fazer? Se tem um cosseno, é bom ter um amigo dele por perto, que é quem? A derivada, o seno, tá certo? Então como é que eu posso fazer aparecer um seno aí? Se eu tenho um cosseno, com um cosseno ao quadrado faz aparecer seno. Se eu multiplicar em cima e embaixo por cosseno de x, eu vou ter cosseno sobre cosseno ao quadrado. E o que que é isso? Cosseno ao quadrado quem que é? 1 menos seno ao quadrado de x, dx. Tá? E agora ficou bom, né? Por quê? A derivada do seno tá lá no numerador perto do dx. Então se você fizer a mudança de variável u igual a seno de x, quem vai ser du? Cosseno de x, dx. E portanto com isso aqui, essa integral vai virar du sobre 1 menos u ao quadrado. Tá? Se fosse 1 mais u ao quadrado, você ia conseguir fazer direitinho. Tá certo? Seria arco tangente, mas não é. Por outro lado, o que que você consegue fazer? Depois eu vou fazer isso, é um outro método específico, nesse caso aqui é um caso bem particular que é fácil. Depois eu vou explicar isso direitinho. 1 menos u ao quadrado, você consegue fatorar? Sim. Então você consegue escrever ele como sendo 1 mais u, vezes 1 menos u. Tá? Depois a gente vai ver um método que se chama método das frações parciais, que permite você transformar qualquer função racional num quociente. Função racional é o quê? Quociente de dois polinômios. Você vai conseguir escrever isso como uma soma de frações mais simples, de modo que você saiba calcular a primitiva de cada uma das frações. Tá? Então isso aqui, a gente vai conseguir escrever como uma soma, você já está vendo as coisas de álgebra linear, uma combinação linear desse termo com esse. Tá? Então vai ser uma constante vezes 1 mais 1 sobre u, mais uma constante vezes 1 sobre 1 menos u. Tá? Depois a gente vê como é que faz isso direitinho, o ponto é que você vai ter, se você faz isso aqui, por enquanto meio no chute, na hora que você tira o mínimo, o denominador está certo. Tá bom? O denominador dessa expressão é o produto desses dois caras, então tá bom. E o numerador vai ficar o quê? 1 menos u, mais 1 mais u, dá 2. O numerador é 2 e aqui o numerador tinha que ser 1. Então bota um meio aqui na frente, está resolvido. Depois a gente vê como é que faz essa conta direitinho. Tá bom? Então, ok. Sabemos calcular a primitiva de cada uma das parcelas ali? Quanto que vale o ln... Oh, já entreguei o ouro, né? Qual a primitiva de 1 mais u? 1 sobre 1 mais u. ln do módulo desse cara, né? E o outro? Quanto vale a primitiva do ln... do 1 sobre 1 menos u? Vai ter um ln, mas cuidado. Quanto que é a derivada do que está ali no denominador? É menos 1, né? Então na hora que eu for calcular a primitiva disso aqui, vai sair menos... Todo mundo sabe calcular essa primitiva? Sim? Como é que você faz para calcular essa primitiva? Chama z de 1 menos u, né? Se z for igual a 1 menos u, quem é o dz? Menos du. e portanto a primitiva de 1 sobre 1 menos u du vai ser menos a primitiva de 1 sobre z de z. Tá bom? O que que é isso? Menos ln do módulo de z. Voltando para a variável u, você tem exatamente isso. Tem um meio multiplicando isso aqui tudo. Obrigado. mais a constante de integração. Volta para a variável x. Quem era u? Seno. Então como é que eu posso escrever esse cara? Meio do ln de 1 mais seno menos ln de 1 menos seno mais a constante. Se você quiser usar um monte de propriedades do log e tudo mais, o que que é o log de uma coisa menos o log da outra? Log do quociente, né? Isso aqui vai ficar log do quociente de quem? 1 mais seno sobre 1 menos seno. Tinha um meio multiplicando. Ele entra aqui, então vira ln da raiz desse módulo. Mais a constante de integração. Errei conta? Acho que não. e portanto eu achei que a primitiva da secante é isso. Tá bom? E tinha achado antes que a primitiva da secante era isso. O que a gente sabe da teoria? Que essas duas funções diferem por uma constante. Vamos descobrir qual é a constante que faz elas diferirem? Quanto que vale essa função aqui quando x é igual a zero, por exemplo? Posso calcular no x igual a zero? Pode. Secante de zero é 1, tangente de zero é zero. Então isso aqui no zero vale ln de 1, zero. Tá? E essa, quando x vale zero? Também. Então as duas funções no zero valem zero. E quanto que é a diferença das funções nesse ponto? Se as duas tem o mesmo valor, a diferença é zero. E como a diferença é constante, em todos os outros pontos a diferença entre elas vai ser zero. Portanto elas são iguais. Ou seja, o que a gente acabou de descobrir? que o log da raiz quadrada desse cara bonitinho aqui é o log do módulo de secante mais tangente. Como o log é uma função injetora, você pode tirar ele. O que a gente concluiu? Que o módulo de secante mais tangente é a raiz quadrada do módulo de 1 mais seno sobre 1 menos seno. Tá? Então, as duas funções são exatamente a mesma. Você consegue descobrir identidades trigonométricas úteis ou não, a gente nunca sabe. Tá aí. Tá bom?